Com o que a voz Jorarei, meu triste fado Que então, por abaixão, me sepultão Que amor não seja amor Que me deixou o tempo Que me deixou o tempo Dei meu bem desenganado Dei meu bem desenganado Mas chorar Não estima neste estado Aonde eu suspirar Nunca aproveito Que estranho quero viver Pois se mudou em tristeza Pois se mudou em tristeza É o lugar do passado É a alegria do passado De tanta maraca Que estranho se mudou em tristeza Com o que a voz Jorarei, meu triste fado Então, por abaixão, me sepultou Que amor não seja amor Que me deixou o tempo Que me deixou o tempo De meu bem desenganado De meu bem desenganado De meu bem desenganado Desenganado De meu bem desenganado De meu bem desenganado De meu bem desenganado